Roga lá na areia galera, beleza é nóis? Mais um vídeozinho pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito E vem com nóis Bom galera, o vídeo de hoje estou aqui Para anunciar uma nova parceria com este canal É isso mesmo Fechei aí uma parceria com a loja de carro Top da Galáxia E como que vai funcionar essa parceria? Toda semana estarei filmando um carro aqui da loja Certo? E estarei postando este carro toda semana Então para quem mora no Brasil que me segue Qual que vai ser interessante? Vocês vão poder conhecer todos os carros Que são vendidos aqui no Japão Porque essa loja vende muito carro zero Usado, lançamento Então muitos carros diferentes que são vendidos aqui no Japão Vocês vão ver aqui agora no canal do Rodela E para quem mora aqui no Japão Qual que vai ser interessante? Você vai poder comprar estes carros E se você vier aqui comprar Falar que viu do vídeo do Rodela Você vai sair de tanque cheio Entendeu? E você vai me ajudar Porque eu vou estar ganhando uma comissãozinha Né moleque? Porque nem relógio trabalha de graça Entendeu? Basicamente é esta a parceria E hoje estou aqui na loja Vou filmar a loja para vocês hoje Aonde fica Certo? E tudo Vou conversar ali com o dono Vou mostrar a loja hoje E aí os próximos vídeos vão ser Os carros que eu vou estar filmando Um por semana Para vocês verem aí Como é que funciona O canal não vai mudar em nada Né? Os vlogs vão continuar É mais um acréscimo aí Né? E a gente tem que ir Né? Porque o canal Você está ligado também Que é o patrocínio Entendeu moleque? Eu tenho fim para tratar também Então a gente busca sempre aí Alguns patrocinadores Alguns parceiros Para o canal Demorou? Bom Sem mais enrolações A loja é esta daqui Fechamos a parceria Custom Shop G Style Do nosso amigo André Daqui a pouco a gente vai conversar com ele ali Vocês vão conhecer Quem que é o dono dessa loja Aqui galera Ela fica aqui em Nagoya Eu vou deixar o endereço da loja Na descrição do vídeo Não tem erro Tá? Fica perto da imigração de Nagoya Mas com o endereço aí na descrição Vocês vão conseguir chegar rapidão Vou mostrar um pouco dos carros Que tem aqui ó Aí ó Custom Shop Pá Aqui é Avenida 1 A Itigosen Para quem mora aqui no Japão Sabe né? Onde fica aí ó Estação Quem quiser vir de trem Pode descer ali Então você já vem de trem Já compra o carrinho aqui Entendeu galera? Aí ó Aqui tem de tudo Né? Carro de qualidade Top da Galáxia Tem um Vits aqui Né? Mercedes Outra Mercedes O interessante dessa loja Do André É porque Ele vende muito carro zero Não só para brasileiro Mas para japoneses também Tem essa Velfire Top da Galáxia aqui galera Outra Mercedes preta aqui ó Topzera Hoje eu vou dar um geralzão da loja Né? E aí se você quiser vir aqui Ver os carros pessoalmente E saber de preço Tudinho É só colar aqui na loja É Ela fica aberta de Terça a domingo Né? Segunda É a folga dele Entendeu? Só colar aqui Falar que veio do vídeo do Rodela Se o negócio for fechado Você vai sair daqui de tanque cheio Se liga nessa nave aqui Que está vendendo Essa Mercedes Top da Galáxia Você é louco mano Está fechado aqui o negócio Tem Volvo Tem a Velfire aqui Preta também Certo? E é o seguinte Se você quiser um carro Que não tenha no estoque Ele busca para você Né? Qualquer carro De qualquer marca Ele tira zero Entendeu? Então aqui não é apenas O concessionário assim Que pega os carros usados Não Você pode comprar Em vez de você ir em uma Toyota Ou em uma Nissan Tirar um carro zero Você vem aqui E compra o carro zero Com o André Tudo atendimento em português Entendeu? Trabalha com várias financeiras Então Às vezes o cara vai em uma Toyota Outras concessionárias O financiamento não sai E aqui com ele Ele consegue Por quê? Ele trabalha com várias financiadoras Certo? Mas está aí Mais uma Opção aí Uma parceria Que eu fechei Né? Tem esse Prius preto aqui também Top da Galáxia E é bom que ele tem oficina Já aqui Ele mexe tudo Aqui já No lugar Né? Aí ó Aqui dentro Tem mais carro também Priusão vermelho Tem o mecânico dele Que é japonês O cara trabalhava na Toyota Esse aí é o mecânico dele Então o mecânico japonês Para mexer nas carangas aí O cara manja De tudo Certo? Tem uns carrinhos aqui E o primeiro carro Que eu vou estar filmando Vai ser esse Golf aqui Esse Golf aqui é exclusivo Só tem 20 deles aqui no Japão Desse modelo Porque É a edição limitada Não sei o que lá É manual Então O cara falou que só tem 20 Desse carro no Japão Vai ser o primeiro carro Que eu vou estar filmando Né? No próximo vídeo Tem uns esportivos aqui também Para quem curte Né? E aqui é a oficina Aqui é onde que mexe tudo Troca de óleo Troca pneu Faz a parada toda aí Entendeu? Essa aqui é a loja Vão ali no escritório agora Trocar ideia com o André Para vocês conhecerem O dono Desta loja toda aqui Bom galera Aqui é o escritório Aqui da loja Esse aqui é o malandro Esse aqui que é o dono Aqui da G-Style E aí André Beleza? Beleza André É nóis Muito obrigado aí Parceria fechada E é o seguinte Quem quiser comprar Qualquer tipo de carro Zero Pode comprar aqui né? Qualquer marca Não importa É que muita gente Fica em dúvida Achando que a gente Vende carro semi novo Né? A gente vende o semi novo Também Mas vende o zero No caso A diferença de você Comprar aqui Ou na concessionária É que aqui a gente Vai falar só a língua O financiamento Você vai conseguir Fazer em mais tempo Que o máximo Que a financeira Da Toyota Nissan Suzuki Em geral faz É sete anos A gente consegue Até dez anos E geralmente O juros Meu sai mais baixo Do que na concessionária Senão ninguém Ia comprar carro zero Com a gente Também ia comprar Direito na concessionária Não teria porque Comprar com a gente Cara você Você tem noção De quantos carros zero Você já vendeu esse mês? Zero Uns mais de dez A gente está no dia onze Hoje é dia doze Vamos pô Mês passado Mês passado Mês passado Eu vendi uns Vinte Vinte carros zero Mais uns dez usados Mais ou menos Então tá aí galera O cara é uma loja Que tem credibilidade Quantos anos já Vendendo carro André? Eu vendo carro Desde os dezoito É que você trabalhava Na loja japonesa Depois você montou A sua mesmo Eu estou com trinta e cinco Agora já faz um tempinho Mas de loja aqui Em Nagoya Tem pouco tempo Em Nagoya A gente abriu em setembro Do ano passado Eu estava com a loja Em Cacugá E três anos Aí lá já estava apertado Aí agora a gente abriu aqui De setembro do ano passado Estamos aí Batalhando Então é isso aí galera Aqui você consegue Comprar qualquer carro Zero Semi novo Usado Aqui não vende carro Batido e arrumado não Aqui o produto É de qualidade mesmo Não é não André? Quando você chegou Não sei se você viu Que o tio japonês Ele estava avaliando os carros Que a gente anuncia Em revista japonesa Na Agu Na Carcensor também E o pessoal vem Eles fazem a avaliação do carro E dão certificado pra gente O carro nunca foi batido Porque é uma metragem original Como eu vendo muito carro Pra japonês E vendo pra brasileiro também Que mora em estado longe Às vezes a pessoa não tem Como se deslocar Pra vir aqui ver o carro Mas como tem o certificado Do carro A pontuação tudo certinho Já é uma segurança a mais Caramba Isso aí é cabuloso Todos os carros Que não sejam importados Que importados Não dá pra dar garantia De muito tempo Não sendo carro muito novo Mas os carros usados Com menos de 10 anos de uso Qualquer carro nacional A gente dá no mínimo De 2 anos de garantia Carro 0 sai com quantos anos de garantia 5 anos no mínimo Carro 0 Carro usado de 2 a 5 anos Também dá pra colocar Dependendo do carro Entendi Então é isso aí galera A loja tem credibilidade O André já tá no ramo aí Faz tempo Ele trabalhava na loja japonesa Aí ele prendeu todos Os Paranauê E abriu a loja dele Ele tinha loja lá em Kaçugai Agora ele abriu aqui em Nagoya E tá aí mano Vendendo mais carro 0 Do que as concessionárias Vocês vão acompanhar Vocês vão pôr atendendo né Vocês vão acompanhar nos meus vídeos Todo carro 0 Que chegar aqui E foi entregue Eu vou tá filmando Antes dele entregar pro cliente Eu vou tá filmando os carros 0 Pra vocês verem Que não é conversa furada não Ele realmente vende muito carro 0 E as vantagens Como ele falou Você vai ter um atendimento Em português E as vezes sai até Mais em conta Do que você comprar na concessionária Então não tem erro O bagulho aqui é top da galáxia Inclusive Eu comprei a X6 Aqui na loja do André Entendeu? A X6 do Rodela Foi comprada nesta loja Então Eu não estaria colocando meu nome Em jogo Em qualquer lugar não Aqui é A gente conversou bastante Tem muita credibilidade Muita gente já comprou O carro 0 aqui Brasileiro Japonês E agora estamos com essa parceria E você vai ter que vir aqui Falar que viu o vídeo do Rodela Aí você vai comprar seu carro Né? Você vai sair daqui de tanque cheio Pelo brinde De ter vindo pelo vídeo do Rodela Demorou? Mas é isso daí galera Então Nós vamos filmar isso aqui ó Primeiro carro Primeiro vídeo Da série de vídeos aí Vai ser esse Golf aqui Né? Já falei pra vocês E é isso daí Bom Se você tiver interessado Cola aí Segue o André lá no Instagram Né André Vou deixar o Instagram do André Na descrição Segue ele lá Porque Aí lá ele posta também Os videozinhos no Instagram Tal Né não André? Sim sim Não sei se você já falou no vídeo Mas o pessoal que vier através do seu vídeo Pra falar aqui na loja Né? Que vier através do Rodela Ou Marcar com o Rodela Mandar mensagem pro Rodela Falar Rodela Tô indo lá na loja E tal Porque como eu atendo muita gente Eu atendo sozinho Às vezes eu não dou conta de atender Todo mundo no telefone Não consigo retornar Então qualquer coisa Dá um toque no Rodela O Rodela passa pra mim E fica mais fácil também Da gente ver A repercussão Que o vídeo tá tendo Isso é Falei pra galera Quem vier pelo Rodela Vai sair de tanque cheio Entendeu? E é isso daí Cola aí na loja Que a loja é top da Galaxia O endereço tá aí na descrição Segue o André lá no Instagram dele também Né? Vamos bombar o Instagram dele lá também Pra vocês acompanhar os carros Que ele posta lá E essa semana Vendeu uma Ferrari Japonês, né? Ferrari California Turbo 23 milhões de ienes Vendeu semana passada Não deu tempo de filmar ela não Mas vocês vão ver lá no Instagram Deve ter alguma Uma fotinha, né? Tem foto, tem vídeo Tem lá Ah, o bichão aqui Trabalha com os carros Não é não, André? Trabalha com as carangas top mesmo Beleza? Mas é isso daí, galera Parceria é essa Né? O telefone dele não para Pode atender aí, André E agora é o seguinte Eu vou fazer um vídeo Nessa moto aqui também Ó, Sete Galo, véi CB750 Ó Vou fazer um rolê Nessa moto agora Próximos vídeos Vocês vão ver aí O rolê da Sete Galo Que eu vou tá fazendo Demorou? Mas é isso Essa aqui é a nova parceria Né? Essa moto aqui é do mecânico dele E... Sem mais enrolação É isso aí mesmo Parceria fechada Quiser comprar um carro Zero, semi novo Carro de qualidade Tá aqui agora Na Na G-Style Né? Loja do André Parceria com o Rodela aí, galera E é nóis Vem aqui Que aqui, mano Aqui não tem erro Demorou? Mas é isso Fiquem no aguardo Para os vídeos dos carros Individual Né? E até o próximo vídeo do Rodela aí É nóis Tamo junto Escreve aí nos comentários O que vocês acharam Dessa parceria Né? E é o seguinte É o que ele falou Segue lá no Instagram Se alguém quiser um carro também Vai lá no meu Facebook Na fanpage Rodela no Japão Escreve lá a mensagem pra mim Quero um carro Rodela Aí eu entro em contato com vocês Pra nós vender esse carro aí pra vocês Demorou? É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou!